Olá! Seja todos bem-vindos ao canal. Resumo fatos e histórias. Hoje vamos conhecer mais sobre a lenda do Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu na Serra da Barriga, Capitania de Pernambuco, atual União dos Palmares. No ano de 1655, mas foi capturado e entregue a um missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos. Batizado Francisco Zumbi recebeu os sacramentos, aprendeu português e latim, e ajudava diariamente na celebração da missa. Por volta de 1678, o governador da Capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o quilombo de Palmares, se aproximou do líder de Palmares, Ganga Zumba, com uma oferta de paz. Foi oferecida a liberdade para todos os escravos fugidos se o quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa. A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi, rejeitou a proposta do governador e desafiou a liderança de Ganga Zumba. Prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa, Zumbi tornou-se o novo líder do quilombo de Palmares. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para organizar a invasão do quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694 a capital de Palmares foi destruída é, Zumbi ferido. Apesar de ter sobrevivido, foi traído por Antônio Soares, e surpreendido pelo capitão furtado de Mendonça em seu reduto, talvez a Serra Dois Irmãos. Apunhalado, resiste, mas é morto com 20 guerreiros quase dois anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo de Castro. Em Recife, a cabeça foi exposta em praça pública, visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi. Em 14 de março de 1696 o governador de Pernambuco Caetano de Melo de Castro escreveu ao rei, Determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público desta praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos e atemorizar os negros do que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem, que esta empresa acabava de todo com os palmares. A palavra, o Zumbi, vem do africano Kimbun do Zumbi, e significa, grosso modo, duende. No Brasil, Zumbi significa fantasma que, segundo a crença popular afro-brasileira, vogueia pelas casas a altas horas da noite. Esse foi, mais um resumo do nosso canal. Quem gostou deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. Obrigado a todos.